Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma vez aqui no canal com a série das coisas que eu faço. Das coisas que eu faço, dentro dela tem essa série aqui dessas colheres de madeira que eu fui fabricando. Agora eu quero mostrar para vocês uma que foi feita numa madeira que não é muito comum a ser usada, que é a goiabeira, essa goiabeira da fruta mesmo. Eu acabei fazendo essa colher aqui da goiabeira, ficou excelente, é uma madeira super resistente. E aqui é uma colher dois em um, é uma espátula e uma colher, que você pode usar ela para fritar um ovo, fazer um omelete, virar uma comida na frigideira. E eu acabei fazendo aqui uma estrela de Salomão, uma estrela de seis pontas. Apenas decorativa, não tem nenhum significativo religioso, nada não. E ela tem umas rajas que eu não sei se dá para ver. Ela ficou super interessante. É uma colher com dupla utilidade, espátula e colher. Eu me surpreendi muito com essa madeira. Um dia eu estava andando de bicicleta e eu vi uma árvore podada. E eu sou muito curioso com as coisas, então eu parei, peguei um pedaço e comecei a lavrar ele uns dias seguidos, uns dias após essa coleta. E aí eu falei, olha, eu vou tentar fazer uma colher. E comecei a fazer a colher. E é interessante da madeira que muitas vezes a gente fala assim, ah, eu decidi fazer isso e aquilo. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Na maioria das vezes, a madeira nos mostra o caminho que devemos seguir. Ela é tipo assim, ela é a nossa doutora. Porque às vezes a madeira tem um nó, às vezes ela tem a fibra que corre de um lado para o outro, de forma enviesada, de forma reta. E ela acaba determinando o que a gente deve fazer. E com essa aqui não foi diferente, não. Então, eu não tinha nem planejado em fazer essa espátula. Eu ia fazer simplesmente uma colherzinha. E aí, como ela era uma madeira rígida, eu falei assim, olha, quem sabe uma espátula aqui dá certo, né? Porque como essa parte da espátula aqui é muito fina, se não for uma madeira rígida ou uma madeira bem resistente, ela vai danificar rapidamente, né? Porque você vai ficar raspando assim no fundo de uma panela, de uma frigideira. Enfim, tem que ser uma madeira, digamos assim, bem resistente para que ela tenha uma vida útil, razoável. Está certo? Então, tá, meus amigos. Muito obrigado a todos por participar aqui no nosso canal e nos vemos no próximo. Até lá. Um beijo no coração. O que é 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 o que